Desde dezembro os gaúchos contam com uma central de atendimento por telefone que serve para tirar dúvidas sobre a dengue, o zika e a febre chikungunya. Os atendentes também registram informações sobre possíveis focos do mosquito. Já são mais de 3 mil denúncias aqui no estado. Moradores de municípios com grande concentração humana como Porto Alegre, Canoas e Santa Maria são os que mais fazem denúncia ao Telesaúde. Mas o mosquito também gosta de pequenas localidades. Todos os dias a gente reúne as denúncias e envia um e-mail para o município, isso foi previamente acordado. E nesse e-mail tem as denúncias anônimas com os endereços e os locais e o que tem na denúncia, o tipo de foco. É enviado para o município junto a um link que o município pode responder e colocar as verificações que ele fez daquelas denúncias que recebeu. A denúncia também pode ser feita pelo celular. O Google classificou esse aplicativo como um dos melhores na batalha contra o Edis. É a tecnologia na mão para combater um mosquito que se adaptou para conviver com os humanos. A picada do Edis é indolor e normalmente não causa muita coceira. Então aquele mosquito que a gente sente picar provavelmente não é ele. E ele não tem zumbido também. O que faz com que ele passe desapercebido dentro das nossas casas. Para entrar em contato com o Telesaúde pelo telefone, o número é o 0800-645-3308. A ligação é gratuita. Um depósito irregular a céu aberto com mais de 30 mil pneus começou a ser desativado no município de Ernestina, noroeste do estado. Uma empresa de São Paulo foi contratada para o transporte e a destinação do material. O trabalho de limpeza deve durar 10 dias e conta com a participação de servidores municipais e da defesa civil. O depósito foi descoberto no último sábado, durante o dia D de mobilização contra o Edis Egipte. Os pneus podem ser criadouros do mosquito.